Quando se toca na figura de São Francisco de Assis, me vem à memória algo que o próprio Jesus, aí eu entro no âmbito da fé católica, porque eles são protestantes, eles não vão entender isso, mas eu estou falando para católicos, queridos. Jesus disse a Santa Margarida Maria Alacoque, Francisco foi o homem mais perto do meu coração. Eu tenho uma imagem dele enorme aqui. E, às vezes que eu meditava a vida de São Francisco, que eu lia aqui as obras dele, eu via o amor de São Francisco a nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é amor que chegava a ficar inflamado, a ponto de receber os estigmas e ficar gritando no Monte Alverde, o amor não é amado. Ele vendo como que, aquilo que diz em Oséas capítulo 11, versículo 7, o meu povo é inclinado a separar-se de mim, a dor dele. A vocação dele de vai e reconstrói a minha igreja. E Deus descarrega um tal amor, uma tal unção sobre São Francisco de Assis, que ele é tão detestado no quinto dos infernos, que ele começa a fazer o movimento de santidade na igreja. E São Francisco de Assis, que tem aquela frase maravilhosa, quando for espregar, se necessário, usa o Evangelho, e que aonde aquele homem passava, Padre Bandele, ele arrastava todos com o seu maravilhoso exemplo, com a sua conduta, com o seu amor a nosso Senhor Jesus Cristo. e ele traz esses homens para amarem a Deus, para fazerem vida de penitência. São Francisco de Assis, ele vai fazer uma coisa com o Pablo Marçal, ele nunca vai entender na vida. Ele nunca vai entender na vida. Só uma graça especial. Ele era tão penitente que ele dormia com um travesseiro de pedra e colocava cinza na comida. Ele fala, mas esse cara é louco. Sim, os homens naturais não entendem as coisas sobrenaturais. A linguagem da cruz, que os protestantes não entendem, a ressurreição, o sucesso, esses caras odeiam a cruz. Eles não entendem uma vida penitente, uma vida marcada pela cruz. Eu acho que aquela palavra de São Paulo, ela se aplica muito bem a São Francisco, né? Galatas 2,19. Eu estou preso à cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E aquele transbordamento de vocações que veio na igreja, as pessoas querendo abandonar tudo. Pra quê? Pra ficar fazendo evento, pra ficar falando sobre o sucesso? Pra falar que você tem que ter poder? E aí as pessoas não entendem que São Francisco era um religioso. Ele era um homem rico. Ele largou tudo pelo tudo. Lá na igreja, o pai dele, conversando com ele sobre os bens, sobre a educação, sobre o alimento. Francisco fica apelado. Se eu tenho alguma coisa presa a ti, está aqui agora. Agora compara a vida de oração dos caras desses, o amor deles, o conhecimento deles, o exemplo dele, vai ficar com São Francisco de Assis 40 dias trancado no deserto em oração. Não aguenta um dia de autoconhecimento porque entra em crise. Agora vê se esses caras queriam falar sobre salvação como pregava São Francisco de Assis. Vai ver se no discurso dele eles pregam o inferno real. Quente. O inferno quente, real. Que é condenado. Não segue em nosso Senhor Jesus Cristo? Jesus falou 18 vezes sobre o inferno. E diz que é mais fácil um cabelo passar por um buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. Isso ninguém quer falar. Não, não, não. Falando que São Francisco não podia se negar. O Pablo disse isso no vídeo. Jesus falou, Marcos 8, 34, Aqueles que quiserem seguir-me, renunciem a si mesmo. Tome a sua cruz. Porque aquele que quiser ganhar o mundo, aquele que quiser ganhar, irá perder a sua alma. Foi assim que São Francisco Xavier foi convertido por Santo Inácio de Loyola. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Será que essas pessoas têm tempo com trocentas empresas para meditar, para rezar, para ficar lendo escritura? Aí, claro, depois todo mundo vai objetar. Você não conhece da minha vida. Mas quem que é essas pessoas para olhar São Francisco e falar, é um cara que estava no chiqueiro. Que ele queria chamar a atenção do Papa. Mas é isso que o senhor falou. É uma distorção de conhecimento. São Francisco de Assis, meu Deus do céu. O Padre Pio dizia, um dos maiores milagres de São Francisco é que depois de tantos anos que esse homem morreu, ele continua despertando vocações. Quantos santos que há no céu que não seguiram a pregada de São Francisco. Quando eu fui lá em Assis, Padre Wander, eu estive diante do túmilo dele, irmão Junípro, aqueles outros. Me davam uma alegria. Eu falava, meu Deus, eu estou diante do homem que amou verdadeiramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E aí tem uma palavra, Mateus 6,21. Onde está o teu coração, está o teu tesouro. Ele conheceu Jesus. Ele não queria mais nada na vida dele. Ele era desprendido de tudo. Ele não precisava de mais nada. Só que Francisco não era um pai de família. Francisco, não, não. A gente vai falar sobre a prosperidade. Mas as pessoas não entendem, gente, esse negócio de desprendimento. Agora, como que vai entender nosso Senhor Jesus Cristo que dizia que o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça? Aí teve um pastor chamado Abílio Santana. Esses caras distorcem tudo a palavra. É uma prostituição do Evangelho. É uma coisa medonha. Vai falar que Jesus tinha casa na praia. Cara, você está louco falar um negócio desse? Jesus com casa na praia, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, Padre Mander. Aí, vem a grande alegria de ser católico. De seguir o Cristo nu. De seguir o Cristo crucificado. E entender que esse santo, ele foi pobre porque ele tinha a maior riqueza da vida dele. Ele era religioso. Ele não tinha família para sustentar. Era uma liberdade. E aí ninguém entende. E só querem falar de prosperidade. Entendeu? Então, assim, queridos, Eu queria deixar para vocês que a Igreja Católica é maravilhosa. A vida religiosa, para quem tem chamado, para quem tem essa vocação, é uma coisa tremenda. Porque é um desprendimento de todos esses prazeres terrenos para você se unir perfeitamente a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, já que critica tanto isso, o que vai dizer de São Paulo? Filipenses 3.8 Na verdade, eu julgo como perda todas as coisas em comparação com este bem supremo. O conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele tudo desprezei e tenho em conta de esterco a fim de ganhar a Cristo. O que sabe dizer para um cara desse que falava que para mim viver é Cristo e eu morrer é lucro? Amém. 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 Amém.